Puxa, saí com o meu canozinho, ele tá todo sujo, preciso dar um banho urgente nele, mas tá muito frio, o que que eu faço? Olha, se você tem esse problema, você às vezes pensa que não tem opção, mas tem sim, tá? Você pode, vai, corre lá na pot shop, perto da sua casa, e fala com o atendente, e pergunta pra ele a respeito de talcos para banho seco em cães. São ótimos, tá? Tem várias marcas, especificações diferentes, e é muito fácil de usar, rasqueadeira na mão, ou uma escova que você tenha com cerdas legais aí, que você já usa no seu cão, você vai espalhar esse produto no seu canozinho, sempre na direção da cabeça até o rabinho, o bumbumzinho dele, né? E espalhando direitinho com ele, você depende da raça, né? É rápido, limpa, tira a oleosidade excessiva, e fica aquele cheirinho bacana. E algumas marcas, inclusive, são antipulgas, carrapato, e isso é muito legal, que além do banho, né? Que é um banho seco, tá? Ele fica limpo e com aquele cheirinho muito gostoso, tá? E também nessa época, né? Evita dar banho toda semana no seu cão, tá? Porque o excesso de banho para o cão tira aquela oleosidade que protege, sabe? E você, ao invés de estar ajudando o seu cãozinho, você pode até atrapalhar a saúde, e ele ter uma dermatite, queda de perro, o que acontece mais por excesso de banhos, tá? Então, fica a dica pra você, e até o próximo, tá? Abraço!